Começando agora mais um episódio da nossa série de Nubial Pro aqui no Anime Training Simulator A gente tá aqui meus amigos, pra quem não lembra a gente parou aqui na área do Naruto, beleza? Estamos aqui ó, vou mostrar pra vocês como é que eu estou, tá? Nesse boss aqui E eu tenho algo importantíssimo pra mostrar pra vocês também, tá? Eu vou terminar aqui esse boss aqui, a gente tá bem forte, olha isso gente, um golpe já está sendo o suficiente A gente tá com 216 mil de força, tá? É uma força bem interessante pra essa área, a gente tá com 187 milhões de força Então aproveita, eu vou pedir logo no começo do vídeo, se inscreve nesse canal se você não for inscrito Eu trago nesse canal aqui vários vídeos, principalmente eu tô trazendo uma série aqui de Nubial Pro desse jogo lindo aqui Então gente, pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal, deixa o like se você não for inscrito E assiste até o final porque você vai estar me apoiando de graça, ok? E se você tem alguma dúvida aqui que você quer que eu responda aqui na série, beleza? Por favor, comente aqui embaixo que depois eu vou juntar tudo e vou responder apenas num vídeo Pra ensinar vocês aí a jogarem melhor, ok? E esse aqui, lembrando que a data que eu estou gravando nesse vídeo aqui ainda é no update 2, tá? Mas eu não vou desistir dessa conta aqui no update 3, nem no update 4, nem em diante, tá? Enfim, vamos nessa E também, último aviso, é que eu vou sortear esta conta, tá? Essa conta será sorteada ao final da série Essa série vai ter quantos episódios, seu gênio? 10, 20, 30, 40? Não sei, gente, eu não sei É uma coisa que eu não sei ainda, beleza? Mas então bora pro episódio de hoje O episódio de hoje, obviamente, vai rolar algumas coisas interessantíssimas A gente vai ir pra uma próxima área Eu quero mostrar pra vocês também que eu estou com o Jiraya, gente Eu consegui pegar o Jiraya, que é vezes 24, tá? Muito interessante mesmo Eu vou vir aqui, peraí, 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 peraí Cadê, cadê? Cadê? Ali, 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 ali Ali, ali, não, não, aqui não, é aqui Isso, meu garoto, me confundi inteiro Vamos seguindo por aqui, gente E aqui, eu vou mostrar pra vocês A chance de pegar o Jiraya é muito baixa, mas eu consegui, tá? Eu não tenho o Jiraya nem na minha coisa principal, tá? É 0,35% de chance Eu não vou me livrar dele, nem se eu pegar algum pet mais forte Que vai acontecer com toda certeza Eu ganhei também o poder dele, né, gente? Que é esse poderzinho aqui, ó Eu já assumi dois, que é o Amatero e o Sennin Que são dois poderes muito fortes Só não tem nenhum poder ainda que desbancou o Ruba Que também é um poder muito forte também É épico, então, tipo, é difícil desbancar ele Acho que ele tá até na minha conta principal também Eu não vou lembrar Então, é isso, gente Se liga nisso aqui, ó Eu tô muito forte Eu vou mostrar o poder do Jiraya num golpe só Que fica mais fácil, ó Olha isso, gente Já tirou metade da vida Ou seja, pra matar esse boss aqui É só dois tapas dele nas minhas condições atual, tá? Tô com 200 milhões Eu não vou treinar mais Ou talvez eu treine Só pra fazer um negocinho aqui, gente Eu tô com uma ideia interessante aqui Beleza? Eu já vou passar de área, gente Eu já vou passar de área Eu só quero fazer um negócio aqui Que é pra ficar bonitinho, tá? Eu vou só treinar mais uma vez aqui E pronto, gente 2, 2, 2 É isso que eu queria, tá? Então, vamos lá comprar a próxima área, gente Rapidamente Rápido, ok? Já estamos indo para a próxima área, né, gente? Já estamos indo para a próxima área É por aqui Isso, vamos que vamos Vamos nessa, ó Cheguei aqui Próxima área 28 milhões A gente vai chegar com muita grana Para a próxima área também Ó, deixa eu ver A gente vai ter mais Uma e duas áreas A gente já tá terminando essa série, gente Essa série maravilhosa De linda Quanto que custa aqui o Pet Machine? É 20 milhões A gente tem tantos A gente tem 156 milhões Vamos vir por aqui, tá? A gente tá na Heroes A gente tem esse bicho aqui Que vale a pena também, tá? Ó, como ele é Ele é tipo um mini boss, tá? Ele vale muito a pena A partir dessas áreas vai começar a ter bastante Dele Ou é esse aqui o mini boss? Não sei, não sei, não sei Tá, vamos ver quanto custa aí Para a próxima área Acho que é 1 bilhão Alguma coisa assim Não vou lembrar É 2 bilhões, tá? 2,1 bilhão E a gente vai para a penúltima área do jogo Que daí a gente vai estar Benzão, tá? Eu quero ver como é que a gente está aqui Nesse último boss Obviamente eu vou usar o poder do Jiraya E o meu segundo poder mais forte E a gente tá mal, hein A gente vai ter que ficar muito mais forte que isso Se a gente quiser, obviamente Terminar esse boss aqui Deixar ele, obviamente Muito mais fácil de derrubar ele E daí fazer um farm, obviamente Mais forte, né? Fazer um farm aí mais compensatório Do que ficar, tipo Só aqui milhões de anos Arregaçando esse boss aqui Do que a gente fazer aqui Um farm que realmente Que aí vai valer a pena Ficar aqui Batendo nesse boss Mas se você não consegue matar o boss Num intervalo, tipo, rápido Eu até que tô bem Pra quem acabou de chegar nessa área Já tá indo direto num boss Até que tô bem Mas esse tempo que eu tô demorando aqui Não é o ideal ainda Pra fazer um farm Obviamente OP Eu tenho que tá fazendo um farm Muito mais rápido Se eu já quiser pular de área Mais rapidamente E posteriormente Finalizar o jogo Eu tô gravando tudo no mesmo dia Que é o dia 20 do 12 de 2021 Então acho que tá ficando mais fácil Até o episódio 3, por exemplo E eu acho que o episódio 4 Também sai no mesmo dia Eu vou gravar no mesmo dia, né? Não vai sair no mesmo dia Vai sair por questão de tempo Mas vamos nessa aqui, galerinha Vamos lá, galerinha do mal Vamos que vamos E posteriormente Também vai ter uma live Mostrando a atualização de quarta-feira E é isso, ó Tá aqui Derrubamos aqui O nosso queridíssimo boss, tá? É isso Consegui uma grana boa Não vou investir em pets, tá? Eu vou investir, obviamente Em força, gente Vocês devem estar se perguntando por que Eu já tenho a resposta pra vocês, né, gente? A força aqui É, obviamente O segredo desse jogo É... Por enquanto, tá? Eu vou fazer isso duas vezes, tá? Lembrando Peguem o protocolo Rogério, tá? Eu criei o protocolo Rogério, gente Faça isso duas vezes A gente vai derrubar o boss duas vezes Pra ir assim A gente investir, obviamente Em... Em pet, tá? Porque no momento agora Eu É... Meu método de... De farm Não faz sentido Eu investi em pet agora, tá? No momento não faz Eu vou ter que derrubar o boss duas vezes Pra aí sim Eu ficar com algo coerente, tá? Vamos lá Lembrando É... Eu tô com um tempo bem ruimzinho É... Se você for deixar a farmanda ficar aqui E, sei lá Ficar vendo um vídeo no telefone Ou tiver um segundo monitor E ficar vendo... É... Algum vídeo no YouTube É... Faz o seguinte, cara É... Com frequência Vai usando seus poderzinhos aqui, tá? E daí você vai derrubar o boss Com muito mais... Muito mais facilidade É... Agora se você for deixar dormir E deixar a farmanda aqui Tá de boa, tá? Não precisa colocar no tin task Pra farmar e ficar Vou mostrar também um vídeo pra vocês Explicando tudo sobre o farmar e ficar Nesse jogo aqui E a gente já tá derrotando o boss Bem mais rápido, meus amigos Olha isso aqui, ó Demorou muito menos tempo dessa vez Do que... É... Do que da primeira vez, tá? Obviamente eu dei uma boa investida em força E tá aí, gente Conseguimos derrotar o boss Numa boa, cara Numa boa a gente derrotou esse boss Tá tranquilo, cara Tá tranquilo, ó Derrotamos o boss A gente pode investir já em força, Rogério? Vamos, Rogério A próxima a gente faz o quê? A gente continua... Eu... Provavelmente eu só invisto em força, obviamente, né? É... Mas o que eu deixo com a mala Pra vocês é, obviamente Investir duas vezes em força E depois tentar investir num pet Pra tentar arriscar algo aí Bom Eu prefiro só ir investindo em força E no final, gente Se eu ver necessidade O que eu sempre vejo Quando eu pulo de área Eu tento pegar pelo menos O deck inteiro de épicos Como eu estou aqui com Dois Naruto E um Jiraiya Eu não vejo necessidade alguma É... Agora em desesperar Já pra abrir um pet, tá? Eu vou focar agora aqui Em ficar, obviamente, blindão Tá, gente? Blindão, blindão aqui Quando eu vejo que esse boss aqui Tá caindo com mais facilidade Aí sim Eu... Vou lá Eu já começo a poupar dinheiro Já pra próxima área Vou investindo só um pouquinho Mais em força, né? Porque, obviamente, eu quero também Progredir em questão de força Eu quero chegar o mais forte possível Na próxima área Já pra, obviamente, Tentar derrubar o boss E, posteriormente, já Ficar mais forte Investindo em pet Eu investir em mais força E também Eu investir em mais... Pra eu conseguir chegar Na próxima área Que vai ser a última Eu, provavelmente, vou chegar Na última área No último dia Aí eu vou ter que ficar Dividindo os tempos de farm Provavelmente, eu vou dividir um tempinho Lá pra minha conta principal E pra essa conta aqui Que também tem que chegar Muito forte pra atualização, tá? Essa conta aqui Ela vai ter que chegar Muito forte na atualização Eu não vou utilizar Provavelmente na live Mostrando a atualização Mas eu vou ter que Mostrar ela No progresso em vídeo, tá? E é isso Eu também vou usar ela Provavelmente pra mostrar A atualização Ou talvez não Não sei Mas é isso, gente Ó, a gente já derrubou O boss de novo Tá tranquilão E é isso, cara A gente evoluiu bastante Nesse episódio aqui A gente agora Vai fazer rumo o quê? A gente vai ficar mais forte Obviamente, né? Eu tô derrubando o boss Com muita facilidade Você tem que seguir Essa... Esse método aqui, gente Esse método aqui Ir derrubando o boss E, cara Juntar dinheiro Ficar forte, tá? Prestar bastante atenção No seu farm Se você tiver preguiça, cara Tira um tempo lá Sei lá Pega o teu telefone Vai ver vídeo E deixa farmando aqui, cara Esse jogo aqui Ele é um jogo Pouco fácil ainda, tá? Ele tá fácil ainda Então aproveita Ele tá nesse estado aí Fácil E, cara Aproveita Aproveita Finaliza o jogo Fica o mais forte que você puder Pra no futuro Você só colher o susto E ficar de boa Quando atualizar o jogo Você poder Só ir administrando ali, tá? Ó Já chegamos aqui E finalizamos o boss De novo, gente Então o vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Pra quem assistiu esse vídeo Até o final Valeu Até mais Tchau, falou Fui Viu Transcrição e Legendas Pedro Negri